Vou salvar esse arquivo aqui com o pelo Então salvei Voltamos lá no 3ds Max agora E vejo que o pelo foi aplicado ao nosso personagem Só que em algumas partes o pelo vai ficar grande E em outras partes o pelo vai ficar pequeno Vou deixar o Tiling aqui em 1 Vai ficar bem perceptível E agora sim dá pra gente poder notar Então como eu estava falando pra vocês Aqui no nariz o pelo ficou bem pequenininho E aqui no corpo pelo está grande Essa proporção aqui não pode acontecer Eu tenho que deixar na verdade a textura proporcional E pra isso eu tenho que voltar aqui no mapeamento do meu objeto E deixar ele naquela proporção que nós vimos através dos quadradinhos Então vamos acionar aqui mais uma vez Vamos salvar o arquivo do Photoshop Vou deixar o Tiling em 20 novamente Pra visualizar o Tiling Abrimos o mapeamento mais uma vez Através da janela Open UV Editor O editor das UVs Selecionamos todas as nossas UVs E vamos vir aqui no nosso painel lateral E vamos clicar no botão Pack Custom Quando eu clico aqui no botão Pack Custom Ele vai organizar as UVs aqui dentro da nossa janela E vai deixar as setas todas do mesmo tamanho Agora quando eu aplicar o pelo mais uma vez Vamos dar um save aqui pra salvar o arquivo Voltamos lá no 3ds Max E os pelos vão ficar do mesmo tamanho Então tem aqui a pelagem Exatamente do mesmo tamanho A mesma proporção, né? Digamos assim Bom, mais uma vez Vamos voltar aqui na nossa textura Ativamos as nossas setas, né? Através aqui do nosso painel E temos um mapeamento perfeito aqui do nosso urso A partir de agora Eu posso abrir esse mapeamento E pintar esse urso de forma bem tranquila Bem fácil mesmo Pra isso nós vamos abrir o nosso editor de mapeamento mais uma vez Vamos salvar esse cluster aqui Lembrando que eu tenho que saber identificar cada uma dessas peças ou desses elementos, né? Eu posso, por exemplo, organizar aqui Vou falar aqui, por exemplo, o que é o corpo Vamos deixar aqui os braços e as pernas próximos, né? Então posso deixar aqui as perninhas Vamos pegar o bracinho do personagem Aqui é o focinho Pego aqui os braços Que estão logo aqui E deixamos eles próximos aqui da perna do personagem Então vou rotacionar aqui um pouquinho também Pegamos aqui as mãozinhas As patinhas do nosso personagem Vamos deixá-las próximas também Isso aqui vai me ajudar na hora de fazer a pintura, tá? Então, inclusive Eu sei que essa patinha aqui é do lado esquerdo E essa patinha aqui é do lado direito Ou vice-versa, né? Isso aqui, lá no personagem Representa o lado direito E aqui representa o lado esquerdo Aqui também, nas orelhinhas Vamos deixá-las próximas Vou deixar a área da orelha aqui já aproximada também Eu tenho aqui os dois As duas áreas de mapeamento Vou rotacionar aqui para que fiquem na posição Que eu vou entender a lógica Então isso aqui é uma orelha do lado esquerdo Essa daqui é uma orelha do lado direito Essa daqui é a frente da orelha do lado direito E essa daqui é a frente da orelha do lado esquerdo Então notem que eu consigo organizar aqui o mapeamento De uma forma mais clara, né? Para que eu possa identificar na hora da pintura Abaixo das orelhas aqui eu vou deixar o nariz O focinho do personagem Do nosso ursinho Vou deixar aqui nessa altura mais ou menos Vamos pegar também o focinho aqui Vamos deixar abaixo aqui do nariz Então observem que mais uma vez Eu acompanho a lógica da pintura O nariz eu posso deixar aqui dentro Eu tenho aqui essa área do focinho do personagem As patinhas deixo logo aqui abaixo Aqui nós temos esse buraco da orelha Eu vou deixar o lado esquerdo e direito aqui posicionado Do lado das orelhas Temos aqui os dois lados E faltam somente aqui os braços Os braços na verdade já estão organizados Vamos só colocar aqui o corpo do personagem Observem que em nenhum momento eu vou escalonar Para não mudar aqui a proporção do nosso mapeamento Tenho que deixar aqui sempre na mesma proporção Então isso é importante Para a gente poder aplicar o mapeamento lá na frente Vamos posicionar os nossos objetos aqui agora Dentro da nossa área de mapeamento Se os objetos não couberem Eu vou selecionar tudo E vou fazer o escalonamento para que eles fiquem menores E agora sim Eu organizo aqui dentro da nossa área Então veja que eu tenho aqui o mapeamento Perfeitamente organizado Posso ajustar isso aqui De maneira que fiquem distribuídos Sempre mantendo a lógica Para que eu possa pintar de uma forma mais fácil e mais rápida E aqui temos o nosso mapeamento Agora vamos salvar esse mapeamento Então vamos vir aqui em Tools Render UVW Template Vou deixar aqui como Default O Render Target Aqui dentro do tamanho da área de mapeamento Vamos deixar como 1024 E vamos clicar em Render UVW Template Uma observação importante para vocês Se tiverem defeito aqui na malha Que nós chamamos de Overlapping Você pode conferir através do mapeamento Ou da renderização de sólido Para a gente poder perceber isso Eu vou atrapalhar aqui o mapeamento Intencionalmente Então vamos selecionar aqui Essa área Vou deixar essa área aqui Fazendo um Overlapping completo No nariz do personagem Também nas orelhas E fazemos a renderização como sólido Quando eu renderizo Eu já percebo que aqui tem Overlapping Então isso aqui não pode no mapeamento Vamos deixar aqui um pouco mais acima Renderizamos novamente Vejam que aqui ainda tem um problema Acontecendo nessa área Então sei que aqui eu preciso aplicar o Relax Que não foi aplicado Vamos aplicar o Relax nessa área aqui Perfeito Fazemos a renderização novamente E agora sim está tudo certinho Salvamos essa imagem lá dentro da nossa pasta Vou salvar com o nome de Unwarp Ou simplesmente UVW UVW aqui Vou salvar no formato PNG ou JPEG Tanto faz O nome aqui não importa nesse momento Abrimos essa imagem lá dentro do Photoshop Então posso abrir aqui a imagem Que foi salva lá na nossa pasta Arrastando e soltando dentro do arquivo do Photoshop Aqui em uma nova janela E aqui eu posso aplicar essa textura lá no nosso personagem Inclusive Eu vou fazer aqui o seguinte Vamos arrastar essa imagem Para cima do nosso projeto anterior Então vou arrastar aqui para dentro do Photoshop Só que na aba anterior Vou soltar logo aqui em cima Damos um Enter Vou colocar aqui acima do nosso Layer Salvamos aqui o Ctrl S Vamos lá dentro do 3ds Max agora Nosso arquivo do 3ds Max E vamos abrir aqui Vejam que o nosso ursinho já recebeu a textura Só que ela está toda distribuída Voltamos no material agora Desse mapeamento E eu vou tirar o Tiling Vamos deixar somente um para um Um para um O mapeamento foi aplicado Vejam que o wireframe já aparece aqui para a gente A partir desse momento Tudo que eu aplicar lá no mapeamento Vai ser aplicado aqui no nosso ursinho Então vamos ver aqui no Photoshop Eu vou pegar aqui somente essa área do corpo do ursinho Vamos pegar aqui somente essa Essa etapa aqui Nessa parte de baixo aqui do corpo Com a ferramenta laço E eu vou criar uma máscara aqui nesse pelo Então criamos uma máscara Ctrl S para salvar Vamos lá dentro do 3ds Max agora E observem que o ursinho já recebeu essa textura aqui Se pintarmos aqui outra área Por exemplo o braço Vou criar aqui mais um layer E vou pintar o braço de vermelho Vamos passar aqui o brush sobre essa área do braço Pintamos aqui de vermelho Vou deixar o vermelho bem fechado Ctrl S Vamos lá no 3ds Max mais uma vez Aqui na verdade eu pintei a perninha do personagem No caso do braço É essa parte aqui Que é a parte correta Vou pintar aqui sobre essas duas áreas E salvar só para vocês verem que Conforme eu pinto sobre esse braço aqui Ele vai pegar um pedacinho do outro Ele pegou esse pedacinho aqui né Da pintura Que foi aplicada logo aqui Para tirar isso aqui Eu pego a ferramenta laço E apago essa pintura dessa área Ctrl S novamente Para salvar E aqui vai sumir A partir de agora Você está livre para criar as suas pinturas né Você pode colocar um material único aí por exemplo Sobre o ursinho Vamos colocar aqui um material único E salvar Pode ser um material vermelho Digamos que eu queira colocar aqui Alguma textura Uma tatuagem no braço desse ursinho Você pode simplesmente Procurar aqui pela área do mapeamento Que representa o braço E aqui nesse braço por exemplo Eu vou escrever aqui GFX Total Então vamos colocar aqui Um texto né Do próprio Photoshop Vamos colocar GFX Total Vou salvar aqui Para ver em que área Que vai aparecer esse texto Ctrl S Vamos lá no 3ds Max E veja o que vai aparecer aqui Nessa área do bracinho Rotacionamos o GFX Total Nessa direção Vamos ver aqui com o mapeamento Que ele vai ficar Dessa forma aqui mais ou menos Salvamos mais uma vez Ctrl S E o GFX Total Vai aparecer um pouquinho mais abaixo Agora subimos aqui Em relação ao mapeamento Vou deixar aqui nessa área Salvamos mais uma vez E vamos lá No nosso personagem Vejam que Eu apliquei aqui rapidamente De forma bem fácil né Essa textura Sobre o braço do personagem Isso porque Nós mapeamos Esse personagem Bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado De mais essa videoaula Se você gostou Já aproveita Para deixar o seu like Aí no nosso vídeo Curtir E compartilhar esse vídeo Lá nas suas redes sociais E eu aguardo vocês Nas próximas videoaulas Aqui do nosso canal E do nosso site GFX Total Música 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 Música